e encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado. Obrigada, Toninho. Nossa, que honra. Então, gente, vamos lá. Eu queria chamar todos esse próximo fim de semana. Nós teremos a conferência internacional do Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, aqui em São Paulo. É agora nos dias 23 e 24 de abril. Nossos temas, nós teremos discussões sobre o identitarismo, a luta da mulher marxista. Vamos debater uma proposta de um novo programa para o nosso coletivo e também elaborar um programa de lutas para os próximos meses, até a eleição e como vai se dar essa campanha da eleição e do governo. Tá certo? Eu gostaria aqui de promover também, nós teremos um kit promocional para que a campanha dos kits é porque ela financie a vinda das nossas companheiras de todo o país, né? Nós teremos companheiras do Distrito Federal, companheiras do Nordeste, que virão a participação dos kits. O kit vem com uma revista do coletivo, uma camiseta, uma bolsa, um pôster e uma caneca. Todas elas com essas lindas artes da Tarsila, né? Que foram feitas aí pela nossa querida Maia, né? E nossa designer. E esse material está muito bonito e vem de encontro à Semana de Arte Moderna, aos 100 anos, né? Da Semana de Arte Moderna. E toda a verba desses kits vai ser direcionado para transporte, hospedagem e alimentação dessas mulheres que virão do país, de todo o país para cá. Então, eu gostaria de falar que você pode adquirir esses kits através do pix mulheres.pco.gmail.com e através deste e-mail mulheres.pco.gmail.com você manda um comprovante do seu pix com seus dados para envio ou com seus dados para que você retire o seu kit já na conferência. Tá bom? Bom, eu conto com a participação de vocês. O link da conferência a produção vai colocar aqui no final que é o formulário. E eu agradeço. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo espaço. E até mais, Toninho. Obrigada, Toninho. Obrigada, Gabriel. E a todos que estão aqui nos assistindo. 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 E a todos que estão aqui nos assistindo.